Eu sou Maria Bernadette de Souza, estou fazendo agora 60 anos. Sou casada, tenho três filhos, tenho quatro netas. Sou gasparense e moro em Gaspar desde sempre, desde que nasci. Sou filha do seu João Lana, da dona Zilda Lana. Meu pai sempre foi trabalhador, trabalhava na agricultura, depois começou a trabalhar na Círculo, trabalhou muitos anos na Círculo. A minha mãe também sempre trabalhou muito, cuidou da gente quando a gente era criança, depois começou a trabalhar como costureira. A princípio, ela realmente só cuidava da casa e tinha horta, e cuidava dos filhos e costurava para os filhos. A minha mãe sempre foi uma grande costureira. Ela comprava os tecidos e fazia as nossas roupas, numa época que realmente era muito difícil comprar a roupa pronta. Então ela comprava os tecidos e fazia as nossas roupas todas muito parecidas, né? Desde o mais velho até o mais novo. Nós somos em cinco irmãos. Mas foi uma fase muito feliz da nossa vida, da nossa infância. Lembro que não existia avenida das comunidades, que a gente ia a pé para a escola de chinelinho de dedo no frio, no inverno, porque realmente a nossa família era bastante humilde. Passava pelo trilho do trem para chegar no Honório Miranda, descia lá onde é o bairro São Pedro e ia para a escola. Muitas vezes passava pelo centro também, passava por baixo do viaduto, aqui na saída do Gasparinho. Passava na oficina do seu Afonso, ali na subida do Morro da Igreja. Passávamos naquela calçada. Meu, eu lembro como fosse hoje realmente esse caminho. E passava pelo centro, olhava a loja do seu Júlio Chirão, uma loja linda e a gente nunca imaginava que um tempo depois nós estaríamos ali com a nossa loja. Lembranças muito boas dessa época, dessa infância, que a gente brincava na rua. Quer dizer, o pai nunca foi deixar a gente brincar muito na rua. Ele sempre controlava. Mas a gente tinha uma infância mais livre do que hoje as nossas crianças têm. Na verdade, nós viemos do Barracão, a nossa família é do Barracão. Viemos para cá quando eu tinha 5 anos de idade. O meu pai trabalhava na Círculo, então a gente veio por causa disso, né? Ele conseguiu esse trabalho na Círculo e no começo ele ia de bicicleta. Ele vinha do Barracão trabalhar de bicicleta na Círculo. Um tempo depois ele conseguiu comprar uma casa aqui e nós mudamos para cá. Aqui no Beco? Aqui no Beco. Aqui onde nós estamos morando, aqui na outra rua aqui, foi a primeira casa do meu pai. Depois ele construiu uma segunda casa. Aí quando nós casamos, eu e o meu marido compramos a primeira casa do meu pai. Moramos ali durante um tempo. É uma lembrança que a gente tem, assim, da infância, que a nossa casa era de madeira. Eu lembro muito bem. À noite a gente às vezes estava jantando. Não existia TV, não existia barulho. E a gente ouvia o trem apitando. Provavelmente na estação que nós temos ali em frente a Círculo, né? E isso vem muito na minha memória, assim. E, assim, eu sempre tive muito orgulho do meu pai, porque ele voltava, assim, ele trabalhava à noite na Círculo e durante o dia ele dormia. E durante as tardes ele ficava com a gente. Então ele sempre contava muito as histórias da Círculo, sabe? Ele foi crescendo, virou supervisor, virou chefe de turno. E aquilo sempre engrandeceu muito a gente. E uma história de muita honestidade. O meu pai sempre foi muito trabalhador e sempre ensinou pra gente os valores, né? Da honestidade, da família. Então isso pra nós sempre foi muito importante. Então eu não via a hora de fazer os meus 14 anos pra começar a trabalhar. E onde eu fui buscar o meu primeiro emprego? Na Círculo? Comecei a trabalhar na produção. Eu lembro que a gente fazia a conferência dos novelos de Clé na produção. Depois eu passei para o laboratório, onde a gente fazia os testes das máquinas da fiação, dos filatórios. Foi um período que eu trabalhei no laboratório. Depois eu fui pro PCP e assim foi. Eu nunca fiquei muito tempo na mesma função. Durante os 23 anos que eu trabalhei na Círculo, que eu comecei lá em 78 pra 79, sempre fomos buscando o aprimoramento, o desenvolvimento. E eu passei por 14 funções dentro da Círculo. A minha geração de mulheres, ela foi criada pra ser mãe e dona de casa. Mas eu sempre tive a vontade de trabalhar fora. Então quando eu fiz os meus 14 anos, eu queria trabalhar fora. Uma época também em que as mulheres estavam buscando mais essa participação profissional. Quando eu entrei na Círculo, eu sempre procurava me aprimorar, estudar. É claro, quando eu entrei na Círculo, com 14 anos, eu estava ainda fazendo o segundo grau. E a gente foi estudando. Depois eu casei. Casei quando eu tinha 18 anos. Logo tive os meus filhos. Eu tive o primeiro filho com 19 anos, o segundo filho com 21 anos. Foi um período que eu fiquei parada, que eu não estudei, porque eu precisava dar mais atenção para as minhas crianças. Mas quando o Rodrigo, que é o meu segundo filho, estava com 3 anos, eu voltei a estudar. Eu comecei a fazer faculdade na Univale, lá em Itajaí. Trabalhava durante o dia e à noite fazia faculdade. Não existia faculdade online, nada disso. Era tudo presencial. Então a gente pegava o ônibus aqui na frente da Círculo, às 5h30 da tarde, e ia, saía do trabalho, ia para a faculdade. Uma época que a gente teve que se esforçar muito, porque a gente não tinha muitos recursos, então pagar a faculdade e todas as despesas e tal, mas a gente conseguiu. Sempre com muito esforço, a gente conseguiu. Eu fiz uma parte do curso de Economia na Univale e terminei na FURB mais tarde. Depois eu fiz também uma pós-graduação de Marketing e tal. Porque conforme a minha evolução na Círculo, eu ia buscando o aprimoramento. E eu cheguei na área comercial, a função de gerente de Marketing. Então sempre buscando esse aprimoramento, esse desenvolvimento. Quando eu cheguei a gerente de Marketing, fiquei alguns anos trabalhando com isso. E eu tinha adotado um menino, o Daniel. E resolvi então sair da Círculo, porque eu precisava dar um pouco mais de atenção para esse filho. E resolvemos então montar a nossa empresa. Os nossos filhos já estavam em idade adolescente, já queriam fazer alguma coisa também. Já são inquietos por natureza, né? Puxaram a mãe, o pai. E a gente resolveu então montar uma confecção. Começamos pequenininhos na garagem da nossa casa, com duas máquinas. E aos pouquinhos fomos crescendo, com muita responsabilidade. A nossa empresa hoje já tem 23 anos. Temos a fábrica, temos a loja. E a nossa loja também começou pequenininha, agora estamos num espaço bem maior. Sempre procuramos fazer as coisas com muita responsabilidade, desde o começo. Porque a Círculo, ela foi uma grande escola. A gente aprendeu que deveria fazer sempre as coisas corretas. Então quando saí da Círculo, que resolvemos montar a nossa empresa, a primeira providência foi registrar a empresa e tirar o CNPJ, para poder fazer as coisas certas. E sempre sonhamos em construir uma empresa que a gente pudesse dar qualidade de trabalho para os nossos funcionários. Nessa escolha de trabalhar a moda íntima, foi justamente por causa disso. A gente pesquisou o mercado, a gente viu que existia muita sazonalidade no mercado infantil, têxtil, ou de moda, por causa das mudanças de estação. E a gente queria trabalhar com um produto que a gente pudesse ter produção o ano todo para poder oferecer esses trabalhos, esse emprego de qualidade para os nossos funcionários. Era uma época muito diferente do que é hoje. Então a gente, para poder chegar a esse propósito que nós tínhamos na nossa empresa, nós realmente escolhemos a moda íntima. Se fosse simplesmente assim, ah, vamos escolher o que é melhor aqui em Gaspar, a gente provavelmente teria ido para a moda infantil. Mas não, a gente tinha um propósito um pouco maior do que isso. As pessoas dizem assim, ah, não dá para trabalhar certo. Dá para trabalhar certo, sim. E você tem que ter, é propósito, você tem que querer fazer as coisas certas. Tanto que nós estamos aí, 23 anos, tudo que é faturado na nossa empresa sai com nota fiscal, tudo que entra, entra com nota fiscal. Na fábrica, na loja, os nossos funcionários, todos têm um ambiente adequado de trabalho, nós temos metas a cumprir, mas a gente oferece sempre o nosso melhor para os nossos funcionários. Então essa é a nossa história empresarial. Tem que ter no sangue mesmo o espírito de luta, o espírito de perseverança para você conseguir atingir os seus objetivos. Não é você ser, né? Você tem sempre que avaliar onde você está, os riscos e tal, mas você tem que ser perseverante. Você tem que ter persistência, senão você realmente não consegue alcançar os seus objetivos. E nesse trajeto todo empresarial e de vida, a gente conseguiu perceber o quanto que é difícil para o empreendedor. A vida do empreendedor é difícil. As pessoas hoje rotulam os empresários como vilões da história, mas isso não é verdade. A verdade é que nós somos corajosos e que nós colocamos acima do simples trabalho a oportunidade para que outras pessoas possam crescer e possam prosperar. E é isso que eu sempre pensei. Quando começamos a nossa empresa, desde o começo lá, foi o que eu sempre pensei. A gente tem que crescer, mas as pessoas têm que crescer junto com a gente e têm que prosperar. Nós começamos muito pequenos, com duas máquinas de costura, como já falei, uma mesinha de talhar. Foi muito difícil no começo a gente conseguir emplacar o produto, porque até você acertar o mercado, acertar o produto certinho, foi realmente complicado. Levamos uns três anos para a gente começar a ganhar dinheiro, porque até então a gente só colocava dinheiro. Mas a gente acreditava, a gente sempre acreditou. A gente sempre acreditou que daria certo. E a gente sempre teve um propósito. E eu acho que é isso que nos levou a chegar onde estamos hoje. Bom, a gente sempre procurou trabalhar com muita honestidade, com muita integridade, junto aos nossos funcionários, junto aos nossos fornecedores, à nossa comunidade. Isso é um valor que eu trago desde o começo e sempre coloquei para os meus filhos. E hoje, eles praticamente estão tocando a empresa com esses mesmos valores. E isso realmente faz parte do nosso dia a dia. Então, a transparência, a gente realmente poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Para nós, para a sociedade, para os nossos funcionários, para os nossos fornecedores. Eu acho que esse é o papel maior de uma empresa. Não é simplesmente faturar. Uma empresa tem que ser uma geradora de oportunidades, uma geradora de riqueza, uma geradora de prosperidade. E é assim que nós trabalhamos. Foi quando nós descobrimos o caminho do associativismo. Logo lá no começo, a gente se associou à AMP, que é uma associação de micro e pequenas empresas aqui de Gaspar. E começamos a participar de feiras para promover o nosso produto. E foi ali realmente a grande alavancagem do nosso negócio. Foi quando a gente começou a participar de feiras promovidas pela AMP, por outras entidades e tal, e que a gente começou a conquistar os nossos melhores clientes. Hoje nós temos algumas formas de trabalhar o nosso faturamento, o nosso know-how. Então seria o private label, onde nós trabalhamos com marca de terceiros. A nossa marca própria, que nós trabalhamos através da nossa loja e também a venda para outros clientes. Nós temos o e-commerce, a gente vende através da internet, que é muito fácil, né? E hoje, isso aí, depois da pandemia, realmente cresceu bastante. E nós temos também a prestação de serviços. A gente também fabrica para outras fábricas. Então são quatro formas que nós temos hoje de faturamento. E a gente vai se adequando àquilo que realmente o mercado está pedindo. A nossa empresa, desde o início, nós sempre trabalhamos juntos. Eu, meu marido, meus filhos e minhas noras. A gente foi sempre agregando a família. Mas a gente sempre procurou manter uma questão dentro da empresa de profissionalização. Então cada um teve que buscar dentro da sua atividade na empresa a sua profissionalização, a sua especialização. Porque é necessário, né? Não é só pensar assim, ah, a empresa é um cabide de emprego. Não existe isso. A empresa realmente, ela foi concebida já, né? Os meus filhos já começaram a trabalhar com a gente desde o começo e sempre tiveram o valor do trabalho como primordial. Então eles sempre construíram isso junto com a gente. Eles participaram desse sonho com a gente. E a empresa cresceu justamente por quê? Porque nós sempre trabalhamos unidos e sempre buscamos o aprimoramento no que nós estamos fazendo. Eu acredito muito na força do trabalho e na determinação. Então um conselho que eu daria para quem está começando é realmente fazer um bom planejamento e ter certeza do que quer colocar propósito no que quer fazer. Porque não pode se pensar em construir uma empresa só para ganhar dinheiro. Tem que se construir uma empresa pensando em propósito, naquilo realmente que você quer que a sua empresa traga de benefício para a sociedade. Então eu penso que quem vai montar uma empresa já deve ter essa noção. Deve ter a noção de que precisa ser perseverante, precisa saber exatamente o que quer, precisa planejar e precisa estar disposto a trabalhar muito, muito. Porque o empreendedor ele começa, ele não tem horário de trabalho, ele trabalha 24 horas por dia. Então quem quer se acomodar e trabalhar 8 horas, então vá procurar um emprego e trabalhar para alguém que é mais fácil. Porque eu lembro muito bem das 12, 14 horas que eu trabalhava por dia na costura. Eu tenho aqui, esse aqui é um símbolo, essa minha tesourinha aqui ela está comigo desde os primeiros dias da nossa empresa e ela me lembra sempre que é necessário muito trabalho para que a gente consiga conquistar as coisas. Então é esse o conselho que eu dou, sabe? Ter coragem de trabalhar, saber que ser dono do seu próprio negócio é você estar com a sua cabeça funcionando, né? 24 horas por dia, não são 8 horas por dia. É muito trabalho, é muita perseverança e é muito propósito, principalmente. Eu sou uma pessoa muito grata, muito grata a Deus por tudo que Ele sempre proporcionou na minha vida. Eu tive a sorte de ter uma família que me ensinou valores, eu tive a sorte de ter amigos no caminho, eu tive a sorte de conseguir um emprego logo cedo que me ensinou a força do trabalho, eu tive a sorte de conseguir um companheiro que sempre esteve ao meu lado em tudo o que eu fiz, de ter filhos maravilhosos, de ter pais maravilhosos, mas eu sempre trabalhei muito para conquistar o que nós conquistamos, eu, minha família, né? E eu agradeço a Deus por todas essas oportunidades que sempre deu na nossa vida, que sempre nos proporcionou. agradeço a cada funcionário que passou pela nossa empresa porque foram muitos durante esses 23 anos que ajudaram a gente chegar onde nós chegamos e agradeço muito, muito a minha família, principalmente aos meus filhos, ao meu marido, aos meus pais e aos meus amigos porque a gente sempre precisa de um apoio dos amigos e nunca faltaram, nunca faltaram com a gente, então muita gratidão a Deus e a todos que sempre passaram pelo nosso caminho. Legenda Adriana Zanotto